Emenda aditiva ao substitutivo 1 de 2022. Passamos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passamos ao registro dos votos do vereador que acompanha remotamente a sessão. Vereador Juliano, como vota? Vereador Rafael Bueno, vota sim. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Vereadora Gladys e vereador Bortola, não estão? Voto sim, senhora presidenta. Vereador Juliano, vota sim. Encerrada o registro dos votos, encerrada a votação. Uma emenda aditiva.